Salve galera, tô aqui com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou fazer uma grande abertura aqui de caixas raras do jogo, tá galera? Mano, eu junto essas caixas aqui há mais de anos, tá galera? Mais de anos tem essas caixas aqui nas mensagens A galera sempre fica pedindo aí para abrir essas caixas aqui, né? Para a gente poder estar vendo as premissões E olha isso aqui galera, eu tenho o drop antigo da Twitch, tá? Esse pacote aqui é extremamente raro, ele não existe mais no jogo, né? Não tem como estar recebendo mais esse pacote aqui Mano, eu chuto aí cara, um ano, dois anos aí vai Dois anos para mais eu devo ter esse... Eu acho que os dois anos eu devo ter esse pacote aqui Vamos ver né galera, se vai valer a pena eu estar abrindo esses pacotes aqui Se a gente vai ganhar alguma recompensa por ter juntado esses anos todos, tá? Os únicos pacotes que eu não vou abrir vai ser esse pacote aqui, Fronteira Final Que é da temporada, né? Então esse pacote aqui eu vou juntar mais caixas dele tem um dia aqui Vou gravar um vídeo, vou juntar pelo menos umas 20, umas 30 caixas aqui E vou gravar outro vídeo separado mostrando aí a abertura das caixas da temporada, tá? Eu acredito que minha facecam ela não está atrapalhando Ela vai estar aqui na frente, a gente vai conseguir ver normal Então vamos começar aqui, esse último pacote de presentes aqui, né? Que a Kefir mandou para a gente, ó Pacote de presentes, foram esses aí as recompensas Que a gente vai... todo mundo recebeu, né? Esse aqui é recente Vamos abrir aqui agora, e as recompensas foram para a caixa de mensagem Olha aqui galera, finalmente, hein mano? Complexo B, para mim não é interessante Ficha também Agora vamos abrir esses outros pacotes aqui, ó Nossa, arquivo de projeto saro Será que a gente vai dar sorte? Caixa do armeiro, tá galera? São essas possíveis caixas aqui que a gente consegue, tá? Essa daqui também, a gente abriu, essa caixa aqui é da temporada, tá? Eu vou abrir essa caixa aqui Porém, eu ia fazer um vídeo separado também Porém, vamos abrir essa caixa aqui que dá para a gente estar juntando também Vamos abrir de 10 caixas, de 10 em 10 Olha o conteúdo que você está juntando e abrindo essa aqui de 10 em 10 Vamos ver se vai dar sorte desta maneira, né? Vamos abrir 10 caixas aqui Então suas recompensas, tá? Eita pica, cachoeira! Olha o negócio, veio tudo aqui, ó Racha cuca, K47, mano, veio 3 racha cucas De itens raros aqui, digamos Veio um item roxo, que é minigun Não veio muito legal não, né galera? Mas essa caixa aqui também não tem muito o que ver, né? Fora os itens aqui de baixo, mina e granada também, né? Agora vamos abrir mais 10 caixas aqui E olha aí, shotgun! Veio uma SCAR, nada de lança granada Cheio de M16 Parece que agora veio menos aqui, tá? Porém não, veio 6 granadas, 1 mina e tudo mais Agora vamos abrir essas outras caixas aqui Opa! Uma espingarda Eita do ar! Só que está com 10 em diferente Aqui está aparecendo a clock Nossa! Melhor arma do jogo, né galera? Coach! E SCARZONA! Muito raro! Sucesso, galera! Então foram essas caixas aqui que a gente pegou Tá? Ó, os itens deles vieram pra cá Agora tem algumas armas aqui também Nas mensagens, tá galera? E agora vamos abrir aqui os arquivos De projetos raros Será que vem a modificação rara do bagulho? Essa que eu comprei, tá galera? Dá promoção que teve Vai, abre esse trem, vai Ah, blá, 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 blá Ah! Cara! Mano, eu não vou nem falar Deixa eu fechar isso aqui Quer sair ali um palavrão agora? Nossa! Ai, desgrave, velho Vai, vamos abrir essas caixas aqui Tá que dá Ai, caraca Nossa! Nunca mais, galera Nunca mais Eu compro essa porcaria E eu, mano E se eu puder Falar pra ninguém Comprar essa porcaria Dessa caixa de modificação rara, cara Não compra, galera Não compra essa caixa, mano Caixa ridícula Horrível Que fir Cara, dá vontade de te xingar Dá vontade de te xingar Tá? Mas tudo bem Vamos lá Vamos abrir aqui Nunca mais Eu compro essa caixa Tá, galera É, mano Já comprei várias caixas Elas sempre vem A mesma porcaria Tá? Que fir Ah, vai se danar, mano Só que eu posso falar Beleza? Vamos abrir essa outra caixa aqui Óbvio Dois itens raros aí também Beleza? Vamos ver se vem Essas caixinhas aqui Pacote do especialista Vamos procurar pacote do mecânico Os itens mais raros aqui Seriam o filtro Vamos abrir aqui É Com certeza não vai vir um filtro, né? Vamos abrir mais uma caixa Com certeza não vai vir um filtro, né? Sempre vê o pior item Nessas caixas aqui Agora pacote silenciado É, vai vir um bonézinho agora Quer ver? Pacote da casa mata bravo Tá? Esse daqui não é de sorte, né? Mano, essas caixas de sorte Que tá horrível, tá? É, não compensa Pacote do guerrilheiro Esse aqui a gente ganhou, né? Lá da Twitch, se não me engano Então tá aqui 5C4 Mochila Pacote Stormtrooper Acho que é assim que fala, né? Pronto Recebemos a recompensa Pacote para operações especiais Roupa da SWAT Tem todos esses pacotes aqui na loja, né? Agora esses pacotes Tinha que vir pacote assim, ó Abriu, cara Veio sua recompensa aí, tá? Esse negócio de sorte Ó, lança granada Sopa de Kevlar Pacote de presentes Vamos abrir tudo esses pacotes aqui de presentes Tudo mais Pra deixar registrado aí em vídeo, né? Outro presente Tá, ó Mais granadas Beleza Agora vamos abrir esse outro pacote aqui de presentes Praticamente eles não mudam esse pacote de presentes, né? É, é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Beleza E agora vamos aí Nessas caixas É... Vamos lá Pacote de presentes Nossa Ai, ai Tá Vamos abrir Pacote de especialista Caraca, eu não acredito Hahaha Meus cinco chaves, velho É que dessa conta eu não preciso, velho Nossa, é por isso, galera Que eu ficava meio assim De... Era pra ser legal Era pra ser legal Eu guardei essas caixas por mais de dois anos, cara Ai, 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 ai Galera Deixa o likezão aí pra fortalecer Se inscreva no canal aí Se você não é inscrito, tá? Cara, eu não tenho muito o que dizer sobre isso, não Tá? Kefir É... Vai se danar, mano Isso é um lixo